Fala galera, eu sou o Felipe Gomes e eu vou continuar uma série de vídeos que estou fazendo no YouTube falando sobre os estudos na Goethe, a sensação que eu tive e os prazeres e os prazeres de estudar na Goethe por enquanto, essa paisagem. Estou na Alemanha, indo para Hamburg, a Goethe, olha que legal. Muito típico aqui na Europa a gente fazer essas viagens e agora a gente está indo para assistir uns jogos de futebol e no primeiro vídeo, já voltando ao assunto dos estudos na Goethe, a gente vai estar lá no Brasil e no segundo eu já estou na Alemanha, não sei por quanto tempo, mas eu terminei de fazer o curso e comprei o curso do A1.2 e comprei as passagens para vir para cá, foi a primeira vez, é a primeira vez que eu estou aqui depois de fazer o curso de Alemanha já estão há alguns dias, não há um mês e cada vez mais estou me soltando com a língua no gatão, aos poucos mas, obviamente, eu vou falar também das nossas limitações psicológicas quanto ao entendimento da B2 vamos ao assunto, antes disso, acompanhe até o final, porque vocês vão ver, vou deixar várias dicas, várias, várias, várias dicas de como você pode se adaptar com a minha experiência aqui, vendo agora como estudante inicial de alemão e quais são as minhas sensações quanto ao entendimento e o que você pode fazer para melhorar esse entendimento e se você quiser melhorar ainda mais, se você não tiver paciência, deixe esse vídeo mais rápido aqui em cima nas configurações do YouTube, tem como você deixar ele mais rápido aí você consegue ter mais tempo na sua vida não esquece de curtir agora, para você não esquecer porque o vídeo está reperfundindo ainda mais na internet deixe seu comentário caso você tenha bom, ou se você não gostar também deixe seu comentário aí e se compartilhe o vídeo para quem gosta desse assunto a 1.2 e a minha sensação foi de muito nervosismo porém, menos do que o A1.1 isso com certeza é porque a gente já vai se adaptando ainda mais com a língua, né mas o meu nervosismo mesmo foi porque no A1.1 a gente tinha 15, 16 alunos numa sala online durante um mês, super intensivo, foi o que eu fiz você tinha que estudar todos os dias das 8 da manhã até as meio-dia com a professora depois da noite ou da tarde você continuava fazendo as opções de casa porque a cada um dia era o que significava o completo de uma semana de curso então todos os dias a gente tinha que estudar muito que era um curso de férias diferente mas que para mim foi vantajoso e continuar no A1.2 assim nesse método foi muito bom porque eu precisava psicologicamente ter esse eu falo que é trauma, esse trauma psicológico de estudar bastante para poder captar é um método que eu gosto também portanto, no final da minha prova só fiquei nervoso porque a quantidade de alunos era menor então, obviamente, foi mais exigido por nós estar bem, melhor, do que no primeiro curso o A1.1, porque a gente teve mais oportunidade de estar com a professora isso também foi uma autocobrança que eu tive comigo mesmo mas a minha convidora com a professora foi melhor em comparação A1.1 a professora foi um pouco mais compreensiva mais atenciosa ela é mais solta na aula ela foi muito mais engraçada ela compreendeu muitas nossas necessidades por conta da quantidade de pessoas ela entendeu que a gente não tinha entendido muitas coisas então ela todos os dias repassava todos os dias repassava o conteúdo do A1.1 algumas coisas do A1.1 a gente nem sabia a professora não tem obrigação de falar só que sabendo essas dificuldades ela deveria ter comentado só que era tanta gente que eu acho que ela nem tinha oportunidade eu percebi até que ela tinha essa vontade de fazer o melhor aula só que pela quantidade de pessoas ela duplicou a sala de aula já no A1.2 eram uns uns seis se não me engano, cinco então, olha a diferença de quinze para cinco a atenção é muito diferente eu achei que as provas são quatro provas no caso, independente do método do módulo que você esteja prova de fala de escuta de escrita e de fala, escuta, escrita e tem a outra vou lembrar todas as provas elas foram feitas por exemplo duas provas foram feitas alguns dias antes e outras duas no final que é quando realmente acaba a sua aula a gente não escolheu no segundo módulo a gente não escolheu que horas a gente iria começar a prova a professora mesmo sugeriu para a gente começar logo no início do dia que ela falou que seria sempre bem melhor porque a gente consegue aquela chá depois então a gente fazia já a prova seguia para a aula seguindo, seguindo uma das coisas que é mais legal acho que vale a pena informar a professora não vai ficar te apontando até porque ela corrige depois às vezes ela corrige até na mesma hora mas ela sabe principalmente a prova de escuta de fala ela vai saber que você errou só que ela não vai ficar te cobrando e eu acho isso muito bom porque querendo ou não ninguém gosta de ser apontado ou criticado ou ser jogado por indiretas por críticas e obviamente que são críticas construtivas mas às vezes isso te deixa desconfortável até quando você está tentando absorver outra história da língua às vezes você até sabe que errou não precisa ser apontado todas as horas é o que realmente é interessante falar porque querendo ou não gente eu tinha muita dificuldade de me entrosar com a professora com tudo porque é algo novo e pra mim eu sou com 33 anos eu nunca imaginei com 33 anos do dia pra noite acordar e ter que falar alemão é algo que me cobra muito eu não imaginava isso fazendo a língua estudando o curso não é só a trabalho obviamente isso vai evoluir muito na minha vida só que eu nunca imaginei estudar alemão e o inglês foi a mesma coisa só que esse inglês eu tive mais tempo alemão sendo muito mais muito mais forte porque eu tenho que entender mais rápido eu tenho um prazo pra entender a ser alemão uma das coisas mais importantes a falar sobre a questão de entender da Goethe é que a minha imunidade ela cai duas vezes então isso é muito importante falar não só a mim mas pra todos os alunos a imunidade cai muito gente porque esse método de super intensivo ele te cobra todas as horas todos os dias você precisaria na verdade nem trabalhar estar em casa só estudando como a minha realidade é outra não só a minha mas de todo mundo no Brasil as pessoas trabalham tem a vida depois da aula então a imunidade caía muito eu tive infecção no olho eu tive uma forte sinusite imagina uma dor de cabeça sinusite você tem que entender fazer prova foi muito difícil muito ruim e não tem que fazer eu acho que nem tomando remédio melhoraria assim como no método módulo 1 e 2 exigiu muito da minha imunidade então eu tenho que fazer pelo menos o A2 que seria o próximo curso com o tempo disponibilidade com o local saudável até porque eu estava fazendo na minha casa em São Paulo e a gente estava enjoado até da minha casa já de estar na minha casa acordar e pensar que ia ter aula isso não é fácil detalhe importante se você não tiver espaço ou estiver morando com alguém que te impece de estar equilibrado psicologicamente eu não aconselho a fazer esse curso ou você procure um espaço para estar sozinho ou faça o método normal que é o intensivo normal não o super intensivo ou o método de 8 semanas porque 16 semanas também tem para você cumprir então essa é uma dica muito importante livros eu cumpri meu livro dessa vez online eu tenho um vídeo ensinando como comprar esses livros online está no meu canal Felipe Gomes tutorial e esses não esses livros são muito caros no Brasil 200 reais aqui online ele custa 8 tantos esses livros online ele custa 8 euros 18 euros muito mais barato gente compensa muito mais só que a diferença é que assim você vai ter que fazer tudo pelo computador dá para fazer? super até melhor eu acho porque você vai levar esse livro online para qualquer lugar vai ficar lá no seu celular vai ficar no seu vai ficar no seu vai ficar no seu computador e aí você vai abrir vindo para a Alemanha vai dar lá suas escritas suas respostas é um livro que você pode interagir online com tudo é fácil é prática tem os vídeos tem tudo online o físico gente eu tive que deixar os físicos todos no Brasil eu deixei até o CD lá do livro porque deixei tudo deixei tudo porque eu não ia ocupar minha mala com peso extra por causa de 4 livros 3 livros eu já tinha 2 livros no meu módulo 1 módulo 1 e até mais 2 no módulo 2 então sabendo já que eu ia poder deixar os livros no Brasil e vir para cá sem livros eu procurei nem comprar e com o tempo acaba que aquilo fica com rolando na sua casa eu não acho legal valeu muito a pena comprar online nossa é uma das melhores coisas que eu fiz porque é muito caro esse curso já é caro ainda mais comprar os livros de cada um de potenciais que você tem que comprar dois qual foi o conteúdo do A1.2 foi o melhor conteúdo que eu já sabia que poderia ter o curso de alemão porque eles vão falar os verbos modais da língua o que são esses verbos modais esses verbos na verdade são as bases para você conversar com alguém então assim numa conversa você vai ter que usar esses verbos no início ou no final da frase normalmente no início então por exemplo eu disse você deve ir ao tal lugar o deve você é um verbo então você vai usar então o soll seria o verbo usado ali nesse momento machen que é fazer aí ele tem obviamente várias variações a gente não está falando de decrinações alemãs a gente está falando só de verbo então você tem o machen que é fazer você faz isso você já tem que fazer você vai fazer isso então você já usou você tem que fazer então você já está usando dois verbos modais então são esses verbos principalmente aqui eles usam muito must uma dica porque no curso eles não falam exatamente o que eles estavam vão falar aqui no dia a dia mas é o que eu mais escutei a pessoa do must eu devo fazer você deve fazer nossa gente são coisas assim essenciais e é o que você vai aprender no A1.2 é basicamente isso e qual é a maior diferença a maior dica para você aprender na Goet isso eu já peguei agora não tem como tudo ser diferente você aprende um verbo modal desse verbo você já começa primeiro fazendo exercício com esse verbo você nem percebe o que está fazendo de repente está usando ele é uma tática é uma técnica e aí de repente eles te fazem vários exercícios em cima desse verbo em várias ocasiões e obviamente são exercícios que no dia a dia que você vai usar também por exemplo schmack que eu gosto existe também escapel escapel eu também gosto eu gosto dessa coisa eu gosto disso então esses dois verbos são parecidos só que schmack você usa para a comida escapel é quando você gosta do local mas dá para você também usar o schmack esse local sabe mas eles vão colocar para você em exercícios obviamente diferentes em ocasiões diferentes mas que você deve realmente utilizar no local é uma regra é uma regra porém ela é variada dependendo do contexto e se qualquer língua também até no nosso português existe isso eu gosto disso eu gosto daquilo eu prefiro isso eu gosto bastante então a intensidade do gostar do magro ele muda conforme o seu contexto de fala e é o que você vai aprender no A1.2 gente isso para mim abriu muito a minha mente para entender sobre o começo da frase quando alguém está falando com você ah eu estou bicho musa devo você já sabe você já vai engatilhar falar não é isso ele está falando sobre o que ele deve fazer ou o que eu devo fazer então isso já entra no contexto de uma conversa isso foi muito importante para mim e eu não sabia inicialmente qual seria o tema e aí quando eu comecei a ter entendimento dos verbos modais foi o que eu mais gostei porque eu já sabia que saber que o verbo modal eu poderia virar tanto que antes do A1.1 eu tinha um livro com várias discussões dos verbos modais que são os meus normalmente são os se eu não me engano são os seis principais ou cinco principais fora outros chega a 12 se eu não me engano são essa quantidade não é muito aparentemente mas para gravar e colocar no contexto acaba sendo bastante só com o tempo mesmo que você vai absorver tem que pegar ver todos os dias às vezes até esquecer para depois relembrar na prática que isso funciona muito tudo tudo